A Sua Timidez Separando nossas alegrias Você sonha comigo E delira de prazer Te imagino em meus braços Esse amor nos faz sofrer O nosso amor É paixão, é tortura É doença sem cura É loucura amar assim O nosso amor É paixão, é tortura É doença sem cura É loucura amar assim Suas amigas falam de você pra mim Você sabe que eu sou louco por você Eu sem você não sei o que fazer E você sem mim não sabe viver O nosso amor É paixão, é tortura É doença sem cura É loucura amar assim O nosso amor É paixão, é tortura É doença sem cura É loucura amar assim A sua timidez e a minha covardia Por que não se tapou a parede Separando nossas alegrias Você sonha comigo E delira de prazer Te imagino em meus braços Esse amor nos faz sofrer O nosso amor É paixão, é tortura É doença sem cura É loucura amar assim É loucura amar assim O nosso amor É paixão, é tortura É doença sem cura É loucura amar assim Suas amigas falam de você pra mim Você sabe que eu sou louco por você Eu sem você não sei o que fazer E você sem mim E você sem mim Não sabe viver O nosso amor É paixão, é tortura É doença sem cura É loucura amar assim O nosso amor É paixão, é tortura É doença sem cura É loucura amar assim O nosso amor É paixão, é tortura É doença sem cura É loucura amar assim O nosso amor É paixão, é tortura É doença sem cura É loucura amar assim É loucura amar assim O nosso amor É paixão, é tortura É doença sem cura É loucura É loucura amar assim